Bom galera, fazer mais um vídeo aí, hoje com a GSG92, ela é uma Airgun de CO2, então Airgun são calibres 4,5 milímetros, que atira esferas de aço, ela é full metal, tem blowback, é uma réplica da PT99, da PT100, ela é bem pesada, deve ter 1,1 kg, 1,2 kg, todas as travas funcionais, aqui tem a trava do gatilho, aqui é o modo semi-automático e o modo alto de disparo, que é a rajada, já lá vem aqui umas bolinhas, umas esferas de aço de teste, o magasinho dela aqui, capacidade para 22 esferas de aço, 4,5 milímetros, coloca CO2 aqui, ela já vem aqui com a chave Allen e um suportezinho reserva, para quem gosta de praticar o tiro ao alvo, em alvos fixos, até para quem vai no clube de tiro aí, quer fazer treinamento sem ter um gasto maior, com arma de fogo, essas Airguns aqui são perfeitas para isso também, o custo é menor para você fazer o treinamento, atira esferas de aço, ela tem umas marcações aqui, olha essa pistola, não sei se dá para focar muito, porque minha câmera é ruim, então ela está disponível no site para venda, eu geralmente não consigo postar o vídeo, na mesma hora que eu gravo, então as vezes a galera fala assim, acabei de ver seu vídeo, fui lá no site, já está indisponível, então eu vou tentar postar o vídeo o quanto antes, porque se não a galera vai no meu site lá, antes de eu colocar o vídeo, a pistola já foi vendida, então para não acontecer isso, eu vou tentar postar o mais breve possível vídeo aí, beleza? Qualquer dúvida aí é só entrar em contato com o e-mail da descrição do vídeo, até a próxima galera!